Ah não! Ah não! Aaaaaaah! Go, 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 shawty It's your birthday We gonna party like it's your birthday We gonna sip a cadi like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte Hoje eu acordei e falei Tá bom, se eu passar nervoso hoje Não tem problema, pode até ser Então vamos fazer o seguinte Eu odeio jogar o 2v2 Porque eu acho que só vem Cara retardado no 2v2 Se você também acha que o 2v2 Vem retardado, comenta aqui embaixo Fala, cara, só vem Nego retardado Não dá pra ganhar, vamos lá, vamos saber Se vocês acham ou não Que só vem Nego retardado, mano Mas é o seguinte, vamos jogar então hoje Vamos ver se a gente consegue aí jogar As primeiras partidas Eu não ia jogar, mas eu falei, ah beleza Eu dou uma chance pra esse desafio Então, eu vou jogar o desafio Desafio em duplas Eu quero só ver o que que vai acontecer Jogue com um amigo ou jogador aleatório Consiga 9 vitórias pra receber todas as recompensas 3 derrotas, você está fora Vou começar aqui, participar de graça Vamos fazer o seguinte, antes Eu quero abrir esse baú épico aqui Vai que eu ganho alguma coisa muito legal Um guarda, mais dois tornados Bebê dragão Já gostei, podia vir golem Podia vir X besta, tá bom X besta, tá muito forte Tá beleza Show de bola Só porque ela tá muito forte, ó Eu conseguiria colocar ela Para o nível 7, mano Olha isso Cadê, cadê ela inclusive? Eita danado, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Agora eu fiquei até perdido aqui, mano Nem sei, tá aqui, ó Já daria colocar ela para o nível 7, mano Imagina que da hora, da hora, hein Show de bola Mas vamos ver o seguinte Eu vou utilizar este deck aqui, galera Corredor Mega Cavaleiro Dragão Infernal Goblins Golem de Gelo Morcego Zap E Veneno E vamos ver o que que vai dar Se vai dar bom, se vai dar ruim Se vou passar nervoso Ou não Vamos lá Agora jogar em duplas E seja o que Deus quiser Mano do céu Vamos lá, vamos lá Partindo Eu não joguei com amigos Porque ninguém que eu estou chamando Está aceitando Então Não adianta Se nem no clã os caras estão jogando Então Não dá Então vamos lá Vamos jogar aqui com o Felipe, ó Pelo menos é um BR Vamos mandar aqui uma mensagem Mandar uma boa sorte Vamos que vamos E Vamos lá, né, mano Vamos lá Vamos colocar aqui tudo para cima E vamos lá Tentar aí Bom, beleza Tá bom Vou colocar o Golem Para rodar aqui um pouquinho Porque não dá, né, meu Vamos colocar aqui em cima de tudo O nosso amigo Mega Cavaleiro Boa, beleza Show de bola Show de bola Ah, eu preciso Ah, beleza Ele zapou Ele zapou Show de bola Vou precisar do zap aqui do outro lado Mano, vou precisar do zap aqui do outro lado Foi, 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 foi Zap, zapei Beleza Show de bola Conseguimos ali Counterar o Golem E também Nossa, mano O cara fez rodar ali O Mega Cavaleiro Cara, que absurdo Bom, beleza Vamos lá Vamos jogar aqui nosso morceguinho Para acabar com aquele Aquela máquina voadora E beleza Vamos tentar fazer O nosso combo Cara, a gente tomou Muito dano Muito dano Vamos colocar aqui nosso corredor Beleza Meu parceiro parece que não tem down Não tem down Ele pelo menos está mandando bem Está mandando bem Pelo menos por enquanto Está de boa E vamos ver se ele te dá um tapa Agora ali com a torre Boi, batemos Batemos uma vez só Não é maravilhoso Mas está bom Vai, beleza Eu, ok Eu aceito Tá, vamos colocar aqui O nosso Golem Ele é ligeiro O moleque é ligeiro Pelo menos isso é bom O moleque é ligeiro É que nós Não está dando muito certo Aí para a gente Né, mano O deck dos caras Está embaçado aí, mano Mas beleza Vamos lá Vamos que vamos Tentar destruir aí Esse Ai, caraca Que raiva, mano Colocar aqui o nosso Dragão infernal Zap em cima de tudo Colocar aqui nosso Golem De gelo Beleza E vamos colocar Nos corredores do outro lado Vamos ver o que vai dar, né Ele podia colocar Ah, boa Ah, ele não colocou Colocou, colocou Que legal Boa, boa, boa Mandou bem Mandou bem Tá bom, tá bom Colocar o veneninho ali também E vamos dando dano lá Com o veneno também, né, mano Vamos dando dano Com o dano Com o dano Com o veneno Meu Deus do céu Agora ferrou, meus amigos Agora ferrou, meus amigos Meu Deus Será que ele Nossa, mano Do céu Ai, caraca Ai, caraca Nossa, perdemos Meu Deus do céu Não acredito que nós vamos perder Isso aqui, não Não perde, não Não perde, não Não perde, não Ai, caraca Não 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 Ah, não Não vai dar certo Não vai dar certo Vamos colocar o veneno lá em cima Vamos, veneno Vamos, veneno Vamos, veneno Vamos, vamos Vamos, corredor Vamos, corredor Chega lá, mano Pelo amor de Deus Chega lá, meu amigo Chega lá Dê um zap Dê um zap Bate, 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 bate Bate, bate Boa Levamos Levamos, levamos, levamos Vou colocar meu golem de gelo aqui Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos que dá Vamos que dá Não desacredita, amigão Vamos que vamos Vamos que dá Vamos que dá Vai, vai, vai Beleza, beleza Fantasma vai dar uma porrada Ferrou, 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 ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou Filha da mãe, mano Acredita Perdemos a primeira Perdemos a primeira Não deu bom Não deu bom Vamos jogar mais uma, mano Meu Deus do céu, hein Caraca Não acredito Meu amigo Meu Deus do céu Jogar Eu odeio Eu odeio esses desafios Em 2v2, mano Se você não jogar com um cara Que tá do seu lado Ou num Discord No Skype com você Não dá bom Vamos lá Vamos ver aqui Se a gente consegue Fazer um combinho aqui De corredor Com o nosso amigo morcega Ah, ele tem tornado Ele tem tornado Boa Meu parceiro Deu uma boa Deu uma boa ali Deu uma boa ali Vai morrer do outro lado Beleza Por enquanto Tá tranquilo E vamos lá de novo Com o corredor Vamos incomodar com o corredor Vai corredor Vai corredor Vamos, vamos, vamos Vamos corredor Vamos corredor Cara, não sei porquê, mano Mas definitivamente Eu acho que não é o meu favorito Esse jogo aqui não, mano Esse jogo 2v2 Não é o meu favorito Pelo jeito, mano Pelo amor de Deus Ai, caraca Vamos Vamos acabar com esse negócio aqui, mano Vamos acabar com esse negócio aqui Porque eu odeio essa cabana, mano Cabana do mal, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá Bateu um pouquinho, beleza Colocar nossos goblinzitos aqui Pra dar um dano ali Vamos dar uma travada ali Vamos dar uma travada ali Beleza Zapora Boa, boa O executor vai acabar com o mago ali Ai, mano Não Quase que deu ruim O mago quase acaba com os goblinzitos dele ali Beleza Se destruir aquela cabana ali Eu vou com tudo Com o meu corredor, mano Vamos lá Vamos lá Mais um Mais um Mais um Ai Tá Beleza 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 Vamos lá Vamos tentar ir Vamos tentar ir Vamos tentar ir Vamos tentar ir E vamos com morceguinhos aqui no meio Essa aqui a gente vai pra cima, mano É Tornado Tornado Bárbaros de Elite Que delícia Que delícia, meu Que delícia, cara Olha isso E agora Não, não Puxa, puxa Boa, boa, boa Defendemos bem, hein Defendemos bem Eu acho que foi bom essa aqui, hein Beleza Vamos lá Preciso de Elixir agora Vamos, vamos Carrega, carrega, carrega Vamos, vamos Vamos que vamos Cinco Foi Beleza Vamos, vamos Corredor, vamos Corredor, vamos Corredor Nossa, dois Corredor Dois Corredor Vamos colocar Vamos colocar Os morcegos atrás Nossa senhora Precisa de zapo Precisa de veneno Alguma coisa, mano Alguma coisa Nossa, puxa Puxa, meu amigo Puxa, meu amigo Boa, mano Boa, mano Vamos colocar de novo Mais um veneno ali Beleza Ai, quase que ele vai no veneno, hein Colocar aqui um dragão infernal Ai, podia ter colocado lá no mineiro Beleza, beleza Tá bom Ele segurou Segurou Ai, tronco e tudo Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa Vamos de corredor Vamos de corredor Vamos de corredor Dois corredor Não precisa, não precisa, mano Vai bater Vai bater Vai bater Boa Precisou do segundo corredor Precisou do segundo corredor Vamos lá, vamos lá, vamos lá Puxa, puxa, puxa Nossa, o outro foi O outro acabou encostando na torre O outro acabou encostando na torre Isso não foi bom Vamos, vamos no corredor Vamos no corredor Ai Ele desviou o nosso amigo ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Meu Deus Segura, segura, mano Segura Segura, segura Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Cadê o corredor dele agora? Não tinha Meu Deus Eu pensei que ele tinha Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Veneme em tudo Veneme em tudo Boa, agora já pode soltar Solta o relâmpago, mano Solta o relâmpago, mano Solta o relâmpago, mano Não Nossa, mano Se perder agora vai dar Ah, mano Meu Deus do céu Olha o desespero que dá Em pensar que o cara não vai soltar o relâmpago Ele chegou a cogitar de soltar o relâmpago nos Bárbaros de Elite, mano Meu Deus Era só soltar o relâmpago, mano Meu Deus Jesus Cara Que doideira Vamos mais uma Vamos lá então Tentar aí Vamos ver o que vai dar, né Tomara que eu não passe nervoso, mano Já passei nervoso na primeira Já tomei um susto na segunda Agora espero que essa eu fique feliz Então bora lá Vamos que vamos Vamos ver o que vai dar Vamos ver Mandei aqui uma carinha pra ele Vamos mandar um Boa sorte E vamos lá Fazer o combo aqui de corredor básico aqui do outro lado E vamos ver o que vai acontecer ali O que o nosso parceiro vai colocar O nosso parceiro não fez nada Nosso parceiro soltou o bolo de fogo Meu Deus Meu Deus Olha isso, meu amigo Olha isso, meu amigo Nossa, mano Nossa, mano Não Ai, caraca Cara, olha isso Não morre Caramba, mano Beleza Vamos do outro lado com o corredor Do outro lado com o corredor Do outro lado com o corredor Foi, 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 foi Vamos, vamos, vamos Ai, tornado De novo, mano De novo, mano Ai, meu Deus Vamos lá Tem que ver aqui, ó O que nós vamos fazer, mano Vamos lá Boa, mago Boa, beleza Beleza Vai dar uma boa proteção aqui Pro meu dragão infernal Vamos lá Não morre, não morre Não morre Boa, boa, boa Ai, caraca Tá bom Beleza Beleza Vamos colocar goblizinho do outro lado também Ele colocou de um lado Nossa Tá, tá bruto, rapaz Tá bruto É Tá bom Tá bom Vamos lá Vamos esperar aqui o que acontece Soltar morceguinhos aqui atrás Só pra rodar deck Só pra rodar deck Só pra rodar deck Colocar o golem de gelo do outro lado Vamos colocar ali, ó O nosso amigo O corredor E colocar também, é claro Ai, meu Deus do céu Bate, bate Destroy logo Ai, tornado Tornado não Vai, mago de gelo Vai Gelo não Gelo elétrico Nossa Olha o corredor Batendo duas vezes Livre, 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 livre Beleza Sempre livre Sempre livre Sempre livre, mano Beleza Vamos lá Ai Doeu essa aqui, hein Doeu essa daqui, hein Meu amigo Preciso de você, amigão Preciso do meu parceiro agora, hein Preciso do meu parceiro Meu Deus Tem eletrocutador ali Vai dar trabalho pro meu Pro meu dragão infernal, mano Vamos Preciso destruí-lo logo Beleza Ai, caraca Vamos, vamos, vamos Morcego Vamos, morcego Pega esse dragão Pega esse dragão Vamos, corredor Vamos, corredor Cadê o corredor? Cadê o corredor? Nossa, nossa Ai, puxou Puxou, puxou, puxou Ai, caraca Meu, corredor Mano, ativou a torre do cara Colocar o gabrizinho aqui do outro lado Bola de fogo Não, ai não Do outro lado Meu Deus Mano Ele tá soltando tudo do lado de lá, mano Vai dar ruim, mano Vai dar ruim Eu tô falando que vai dar ruim, mano Joga alguma coisa lá Pela bola de fogo Pelo amor de Deus Alguma coisa Nossa, ele não vai jogar nada Ele não vai fazer nada Meu Deus do céu Ah, não Ah, não Ah, não Ah, mano Do céu Jesus Cristo, mano Eu desisto Eu não vou nem jogar a terceira partida Vai ficar 2 barra 1 É 1 barra 2 mesmo Eu não Eu me recuso A jogar de novo Com caras do multiplayer Então, cara Vai ficar assim Eu não quero mais jogar Porcaria, mano Fiquei nervoso Beleza, galera O vídeo foi esse hoje Desculpa aí pela doideira Mas não deu bom, cara Não deu bom Fiquei nervoso Beleza Vamos lá Vamos voltar pro nosso push De cada dia Que é a melhor coisa que a gente faz Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Apesar de eu passar muito nervoso Tamo junto, galera É nóis Um abraço Deixa o seu like Não esquece de se inscrever no canal Eu sou O Bruno Clash Não esquece de se inscrever no canal 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 Tchau, tchau